Inaugurou na manhã desta segunda-feira a segunda loja Novalar aqui no nosso município. Além da primeira loja que já é pioneira no nosso município, a segunda loja vem com ampla, moderna, tudo para atender melhor os seus clientes. A segunda loja está aqui na avenida 25 de agosto, próxima rotatória, onde o cliente vai poder encontrar super promoção, viu? Olha só, a Novalar é uma das pioneiras e é 100% rondônia, a única empresa de imóveis em Rondônia que é nascida na cidade de Ariquemes e cada ano vem expandindo as suas lojas e gerando emprego para a população rondoniense. Realmente a Novalar, hoje em Rolim de Moura, tem uma super promoção esperando por vocês. Olha só, toda loja você vai comprar em 10 vezes sem juros no carnê e se preferir, paga no cartão também. Olha que novidade, toda linha de imóveis você compra hoje na Novalar em 10 vezes e começa a pagar somente em setembro. Então não perca tempo, olha, o dono está aqui dentro hoje, se você tiver um preço menor que o nosso, traga para nós, nós garantimos para você o menor preço da cidade, para que você saia daqui com um produto e uma experiência de compra na Novalar. A Novalar em especial, para você que nos assiste, ela tem entrega própria, tem montagem gratuita, enfim, tem tudo para você comprar aqui e realizar o seu sonho. Novalar, eu espero você agora, aqui no centro da cidade, em Rolim de Moura e também com a nossa outra loja ali próximo ao Banco do Brasil. Nós teremos sorteios de brindes, teremos sorteios de batedeira, de liquidificador, de máquina de lavar, de bicicletas. A Novalar deu uma reestilizada, vocês sabem que mudou de dono há um tempo atrás e a gente só vem crescendo. Nos últimos cinco anos, a gente quase que dobrou o tamanho da Novalar. Hoje, com essa filial, é a 47ª filial, 47 filiais no estado de Rondônia e o importante é que a gente nasceu aqui, a gente nasceu em Ariquemes. A gente é daqui, Rondônia, então a gente é a loja da família rondoniense. Nós estamos há 40 anos no mercado, né? Esse ano completou, em abril, 40 anos. O fundador da empresa é o meu pai, José Márcio, né? E assim, é uma empresa que é sustentável, ela está aqui há muitos anos. Ela não... tem algumas que vêm de fora, depois elas vão embora e tal. A gente está aqui, veio para ficar. Poderia ter aberto em outro município, mas porque aqui, realmente, vocês estão de parabéns. Rolim de Moura é muito produtivo, muito bom mesmo. Obrigado aí por dar essa honra de ter mais uma loja aqui, onde está gerando emprego. E parabéns ao Grupo Nova Lar, por mais essa loja moderna para a população rolimonense. Nós que agradecemos o Grupo Nova Lar. Convido a todos, a população, para vir visitar a gente, tomar um cafezinho. Quem visita a loja já concorre a prêmios que vai ser sorteado hoje, no final do dia. Hoje nós temos todo o estoque em 10 vezes sem juros, inclusive o tabloide. Então, assim, hoje é festa, a inauguração é festa. Então, a gente tem o melhor preço do mercado. Hoje a gente vai cobrir tudo também, não tem para ninguém hoje. Nova Lar. Vem pra cá pra Nova Lar.